Olá galera, tudo bem? Vitória ganha do Fluminense por 1 a 0 gol de Janderson, uma jogadaça de Zé Hugo estilo Messi. Zé Hugo virou o novo Messi do Vitória e Zé Eduardo Bocão vai à loucura. Vitória, veja o que Zé Eduardo Bocão falou, Vitória amassou, Vitória ganhou, veja aí um trechinho do que Bocão. Quer ganhar de tricolor, quer ganhar de tricolor, Carpini matou, esse time na seleção, vai chegar seu dia Bahia, vai chegar seu dia Bahia e o vidro é pra você, elas que secaram, vai chegar seu dia, eu quero é na arena, respeite o Vitória. Então, Zé Eduardo Bocão tá empolgado, Vitória que ganhou do Inter, uma grande Vitória, ganhou do Atlético Mineiro e ganhou também do Fluminense. Então, Vitória tá muito bem na fita. O Vitória que agora joga contra o Atlético Paranaense no Barradão. Depois do Atlético Paranaense, vai pegar o Corinthians e depois vai ter dois jogos em casa contra o Criciúma e contra o Botafogo. Então, Vitória tem tudo pra fazer uma boa sequência nesse Brasileirão. Então, Vitória que segue bem, mas precisa ganhar mais jogos nesse Campeonato Brasileiro. Então, galera, deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Fui, até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau, tchau. Fui, galera, até o próximo vídeo. Aqui é Vitória Maior do Nordeste.